Música Mesmo assim, eu passo pelo amor, a ouvir tua voz a dizer Vinde a mim, eu nunca mudei, como pai eu sempre estou a te esperar Nos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti Música 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 Já nunca lutei, como pai eu sempre estou a te esperar Os teus erros não me lembro, teus pecados perdoei Filho, creia em mim, pois me entreguei contigo E mesmo quando eu escolher me afastar de ti Eu amo o Senhor, ajuda a me ouvir tua voz Filho, creia em mim, nunca lutei Como pai eu sempre estou a te esperar Filho, creia em mim, nunca lutei Como pai eu sempre estou a te esperar Os teus erros não me lembro, teus pecados perdoei Filho, creia em mim, pois me entreguei contigo Eu nunca lutei, como pai eu sempre estou a te esperar Os teus erros não me lembro, teus pecados perdoei Filho, creia em mim, pois me entreguei contigo 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 Eu te entendi, eu te peguei por ti